E aí pessoal, beleza? Aqui é o Alisson, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, temos um novo teste de classe, então vamos lá, só sendo uma coisa, eu vou apanhar pouco e não vai ser não. Tem aí, vou colocar em ataque básico que eu uso bastante, vou guardar aqueles pontos ali para o futuro level, nossa! Tô ferrado! Avanço de classe! Pera aí rapaz, foge não! Dessa vez não! Dessa vez sim que ele escapou! Avanço de classe! Ah, já tá aqui! Não! Ei, ei, ei! Opa! 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 Tem que ser recuperado Opa De novo Tava longe rapaz Majinbu Opa Não, não, não Eles não erram Opa Esse golpe é muito ruim Esse golpe do Majinbu Ele buga fácil Eita Eita Foi quase Foi quase Opa Vai lá pra baixo Agora eu vou Tanks Não sei nem onde tá Tá aqui Opa Ainda tem que parar de se mexer Ota Vamos ver O que eu tô sem aqui O que aconteceu é uma porcaria Não é Ainda pegou Errou ainda Mas dessa vez foi Não senhor O que eu tô sem estamina O que eu tô sem estandinha Opa O que eu tô sem estandinha Essa foi no sufoco. Essa foi no sufoco agora. Vendo na casa do missus satã, espaçonado do Frieza, vou ter bastante coisa para fazer. Mas antes vou salvar a pele do guru. Vai receber a multidão também. Quero que ainda vai chegar daqui até aqui. Como é que eu já estou aqui? Ótimo, terminei. Já posso ter todas as aulas. Sem nenhum problema. Como eu ainda não peguei nenhum super ataque, vou botar aqui. Vamos lá de novo, que eu quero o level 85, agora eu quero o level 85, se for do mesmo jeito de desbloquear os status, vocês ficam quietinho ai, deixa eu bater neles aqui antes. Opa, vai fora, eita, se mete não, opa. Eita, gastei estamina a toa. Pronto, agora posso te enfrentar. Cadê ele? Vai pra lá rapaz. Eita. Acabou. Tá aqui, se fosse uma cobra tenha mordido. Eita. Eita. Tá aqui, vai pro próximo. E aí Isso é incrível! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, deixa eu voltar para o mapa Ah... O mistério me instrutou aonde? Sei lá, deixa quieto Bem, eu vou encerrando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Por favor, deixe sua avaliação e comentário Inscreva-se no canal para acompanhar mais vídeos Mais uma vez, muito obrigado E até a próxima